Desculpa, Cláudio Félio, da Desculpa, certamente. Então, tá lá, dão, dão, dão. Desculpa, Cláudio Félio. Desculpa, Cláudio Félio. Desculpa, Cláudio Félio. Desculpa, Cláudio Félio. Ok, Cráudio Félio Félio. Ok, você gostaria de quando? 19 anos. Então, você gostaria de quando? Ok, então você gostaria de quando? Ok, quem é que você gostaria? Michel. Ok, você gostaria de quando você gostaria? Sim. Ok, então. Obrigado, Michel. Tchau.